Ocupo muito de mim com o meu desconhecer, sou um sujeito letrado em dicionários, não tenho que sem palavras, pelo menos uma vez por dia me vou no Moraes ou no Viterbo, a fim de consertar a minha ignorância, mas só acrescenta, despesas para minha erudição tiro nos almanaques, ser ou não ser, eis a questão, ou na porta dos cemitérios, lembra que és pó, e que ao pó tu voltarás, ou no verso das folhinhas, conhece-te a ti mesmo, ou na boca do povinho, coisa que não acaba no mundo, é gente besta e pau seco, etc, etc, maior que o infinito, é a encomenda